Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje vim trazer pra vocês aqui, depois de um tempinho, um review e também depois de um tempinho que ele foi lançado. Tô falando do review de Paradise Keys. Provavelmente esse vídeo aqui pode flopar porque eu demorei bastante pra fazer esse lançamento. Minha pilha de mangás tá bem grande, Paradise Keys eu coloquei lá, demorou um tempinho, mas chegamos, fiz a leitura e não apenas do volume 1. Eu já tô aqui em andamento com o meu volume 2, ou seja, demorou bastante porque eu tô com o volume 2 na mão. Mas, como eu havia prometido em um dos vídeos de compras, muita gente pediu, espero que essa galera que pediu ainda esteja por aí pra assistir o meu aqui, reviewzinho, falando um pouquinho dessa obra. Porque me surpreendeu bastante, gostei. Creio que foi a minha primeira experiência com Jocelyn, né, uma demografia voltada, digamos assim, para mulheres adultas. Mas nós sabemos que em pleno 2021, essas demografias elas servem apenas como nome das revistas, né. Porque tanto Sane, quanto Joe, Seishou, Joshone, etc. Todo mundo pode ler à vontade, se divertir, vai do gosto pra gosto, tem ação, tem aventura, tem romance em todos esses tipos de demografia. E aqui estamos com Paradise Keys. A primeira coisa que eu preciso contar pra vocês aqui é que ele já havia sido publicado no Brasil, caso você não saiba. Lá atrás pela editora Conrad. E agora a editora Panini resgatou essa obra, que é da Ai Awazawa, de volta com uma versão com 5 volumes, que ficou bem bonito. Essa primeira edição que tá linda, essa segunda que já chegou, manteve o mesmo nível, também tá muito bonita. E claro, é um mangá aqui que vai falar sobre moda, sobre romance. E também vai abordar vários assuntos, sem contar que ela trabalha também com vários temas totalmente plausíveis em pleno século XXI, 2021 também. Principalmente quando a gente tem questões aqui de romance, de gênero, sexualidade. Que a gente vê que a Ai Awazawa, não sei se é no Japão, mas pelo menos a que se for levar nos moldes aqui do Brasil, tá muito à frente do seu tempo. Porque foi bem trabalhado, esse primeiro volume é muito bom, o segundo volume eu comecei a ler, também mantém o mesmo nível. Me empolgou e me deixou aí bem feliz com esse tipo de leitura. Não é um mangá que eu costumo pegar, Jocelyn, na verdade nem que eu não costumo pegar. Eu acho que são muito poucos aqui no Brasil, se você sabe mais algum Jocelyn, provavelmente eu quero que você comente aqui pra mim, porque eu não conheço muitos. Então essa é uma experiência com o Bardo Esquiz, está sendo muito boa. Claro, já fiz uma longa introdução, já comecei a falar um pouco do mangá e nem pedi pra você se inscrever se você é novo no canal. Então por favor, dá essa moral aqui pro reino, se inscreve, comenta, compartilha e não esquece de deixar aquele like maroto. Não vamos nem ter vinheta, já vamos direto pra contar um pouquinho mais sobre a história, né? A gente tem aqui na capa a protagonista. A protagonista, ela tem o seu nome japonês, Yukari, e não sei porquê, eu li esse primeiro volume, relí inclusive lá as primeiras páginas, os primeiros capítulos. Pra tentar entender por que a galera chamou ela de Caroline, ou Caroline. Não achei o motivo, eu sei que foi a Miwako que começou com isso, porque ela não sabia o nome da Yukari na primeiro encontro delas. E acabou chamando ela de Caroline. Então, durante a leitura do mangá, você vai encontrar normalmente esses dois nomes se referindo a protagonista. Tanto o Kari japonês, quanto Caroline. A história, galera, nós temos aqui um mangá que envolve muita moda. Então, a gente tem aqui uma protagonista, uma vestibulanda, então ela estuda bastante, estuda, estuda, rala pra caramba. Ela tem um amor, que é da mesma sala que ela, que também é um cara muito inteligente. E meio que a vida dela se volta a estudar, 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 estudar. Só que, em um dia desses, ela tava meio atrasada, saiu correndo, pra ano domingo, ela tava indo estudar. E ela acabou se trombando com um punk. Esse punk era o Arashi. E esse cara, totalmente diferente, ela até se assusta com o visual dele. E ele pede pra conversar com ela, porque ele achou alguma coisa interessante. E ela se assusta, achando que pode ser assaltada, que pode ser alguma coisa. E sai correndo. E depois ela se tromba com outra pessoa, que é a Isabela, que é amiga do Arashi. E ela também se assusta e acaba até desmaiando, achando que ela tava sendo sequestrada pelos dois. Porque os dois queriam conhecer ela, convidar ela pra algo a mais. E assim, só pra gente continuar aqui bem nessa introdução, a Isabela é uma mulher transgênero. Então você já consegue ver bem a diversidade em um mangá que tava ali, nascendo no começo dos anos 2000, né? Se não me engano, de 2001, 2005, 2004, a produção do Paradise Kiss. Então você já começa a ver por aí. E daí quando ela acorda, depois desse susto, ela descobre que ela está no ateliê desses punks. E ela vai descobrir que são rapazes, mulheres, e fazem parte aí de uma escola de moda. Ou seja, elas, desde o ginasial até o ensino médio, é uma escola que você aprende as coisas normais, digamos assim. E também tem ali matérias específicas em moda, o que chama muito a atenção dela. Porém, ela ainda fica meio ressabiada. E ela vai receber um convite pra desfilar sobre a marca dessa galera que está montando. E eles são liderados, digamos assim, pelo Joji, japonês, pelo nome em inglês conhecido como George. O George, digamos assim, ele é o estilista principal. Então é ele que desenha, etc. Enquanto a Isabela, a Miwaku, que é uma garota mais baixinha ali, muito bonitinha, fofinha. Que também vai se tornar uma grande amiga da Caroline. Então, fechando aí. Arashi, Isabela, George e a Miwaku. Sim, quatro. Quatro pessoas aí que fazem parte desse núcleo dos punks da moda. Como ela pensa, como ela caracteriza no início, né. E aí vai se criar uma amizade. Porque ela, de primeira mão, não vai aceitá-la. Acha eles meio loucos. Vai embora. Só que ela percebe que enquanto ela nem sabe o que é da vida. Tá lá só estudando, igual uma condenada. Não sabe o que quer. E vê a felicidade que eles têm. Então ela começa a despertar ali uma vontade. Claro, né. Quando ela recusou a primeira vez, ela foi meio grossa. E essa grosseria dela acabou irritando o Arashi. E aí o Arashi também deu umas patadinhas nela. Então são mais coisas que ela precisou pensar. E cara, o desenvolvimento dessa história aqui tá sendo muito legal. Depois a gente vai ver um pouquinho de romance também. Não vou contar quem com quem. Justamente pra não estragar a experiência de ninguém aí que ainda não conhece. Mas se você tem dúvidas sobre um mangá pra você começar, um mangá que você completa. Porque são cinco volumes. Então é bem fácil de você começar e finalizar. E ó, já posso dizer pra vocês aqui. Vocês vão ter uma ótima experiência lendo esse mangá. Acredito que vai ser a mesma que a minha. Não tenham nenhum tipo de preconceito com gênero, com demografia. Vai dar uma chance pra Parada Skis. Porque é um mangá que realmente me surpreendeu bem. Eu acho que muitos de vocês se perguntam também do estilo da arte, né. Da Ayazal. É um estilo ali mais voltado ao final dos anos 90, anos 2000. Que são normalmente esses personagens mais magros, mais altos. Com pernas longas, braços longos. Então é um estilo que talvez a galera mais jovem não esteja tão acostumada a ver nos mangás. Mas é uma arte que eu achei também muito bonito. Eu acho que lembra muito algumas obras da Clamp. Tem um desenho meio parecido. Pra vocês darem uma olhada aqui também como está por dentro. E o desenvolvimento da história, roteiro, vem se mostrando muito bom. Muito bem desenvolvido. As personagens aqui, tanto femininas quanto masculinas. Vem mostrando certa evolução. Então a gente vê que a autora, né. Ela conseguiu colocar um carinho bem especial dentro de Paradise Kiss. Que com certeza vai esquentar o coraçãozinho. Até daqueles que tem o coração mais frio. Eu recomendo que vocês deem uma chance pra essa obra. O preço dela é R$29,90. É da editora Panini. Ela está com seu papel offset 90 gramas. Ou seja, você não vai ter problemas de... Provavelmente a galera que não curte, né. Transparência. Você consegue ler numa boa com um papelzinho de muita boa qualidade. A capa, no caso aqui, né. Ela tem um verniz meio localizado aqui atrás. Vocês conseguem perceber. Ela faz até um tipinho de brilho especial. Ela tem orelhas. Dentro da orelha você tem um pouquinho sobre a trajetória da autora. Enquanto aqui do outro lado você tem o título. O volume 2 eu já vou aproveitar. Porque eu estou fazendo um review do 1 e já estou com o 2. Eu também vou mostrar. Segue ali mais ou menos a mesma coisa. Com o mesmo papel, etc. Também, né. Quem que vai mudar o papel no meio da coleção. Com orelha e tudo mais. Esse aqui não veio marcador de páginas. No primeiro volume veio. Deixa eu até pegar pra vocês aqui. Mostrar. Então nós temos aqui o marcador que veio junto com o primeiro volume. E olha, é uma edição assim divertida. É um mangá que traz um pouco de romance. E também traz bastante parte da comédia. Creio que também tem um pouquinho de drama. Tem algumas partes que se desenvolvem bem. E é uma leitura que eu vou com certeza recomendar aqui pra vocês. Eu acho que dos mangás desse ano já entrou aqui também no meu top 10. Das melhores leituras dos lançamentos que eu fiz até agora. Me surpreendeu. Espero que também surpreenda vocês. E as de embora vocês deixam aquele like. Pra fortalecer um pouquinho mais o nosso trabalho. Vamos ficando por aqui galerinha. Até a próxima.